O que é o Diocese? O povo brasileiro, nós brasileiros, precisamos fazer da política e das eleições 2020 uma verdadeira festa da democracia, de forma que se concretize aquele grande pedido do Papa Francisco, a política melhor, a política colocada ao serviço do bem comum. E para todos aqueles que disputam as eleições, é importante recordar que a política é vocação ao serviço, serviço ao povo, serviço à sociedade, serviço ao bem comum. E a Igreja louva e agradece aqueles leigos e leigas que se colocam a serviço da sociedade e se candidatam a estas nobres funções de vereadores, prefeito ou vice-prefeito em nossas cidades. Quero recordar que neste período é muito importante estarmos atentos à aplicação das leis da ficha limpa e da compra de votos, leis que foram conquistadas com efetiva participação da Igreja. E elas são importantes e necessárias para que a eleição seja justa e legítima. Sabemos que o abuso do poder econômico corrompe o processo eleitoral. A compra e venda de votos nas campanhas constitui crime eleitoral, que atenta contra a honra dos eleitores e contra a cidadania. Caso alguém lhe faça a proposta de trocar algum favor por seu voto, não aceite, seja correto e íntegro, pessoa do bem. Queridos irmãos e irmãs, não esqueçam, candidato bom não propõe compra de voto, ele propõe caminhos para uma cidade melhor, caminhos que possam levar ao desenvolvimento e gente boa, não troca seu voto por favores, não vende seu voto. Gente boa exige dos candidatos as propostas, as propostas que estejam em consonância com seus valores, em defesa da família, da vida, contra a morte. Assim, os eleitores são chamados a fiscalizar os candidatos. E isso é muito importante. E constatando atos de corrupção, podem denunciar os envolvidos ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral. Gostaria também de destacar que, em recente pesquisa, surgiu uma situação bastante séria. Há pessoas que pensam em não comparecer às urnas para exercer seu direito ao voto por medo da pandemia do Covid-19. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele preparou um conjunto de medidas para dar segurança às eleições, para dar segurança sanitária, estabelecendo diretrizes para que, assim, estejamos preparados e possamos votar com toda a segurança e sem receio de sermos contaminados. Eu gostaria de destacar três questões. Primeiro, no dia das eleições, na hora de votar, vá com máscara. Use a máscara. É muito importante. Em segundo lugar, higienize as mãos. Mãos higienizadas. Antes de votar, e novamente higienize após a votação. Em terceiro, leve uma caneta. Lá é necessário assinar a ata de votação. Leve uma caneta azul ou preta para você assinar a ata na hora da votação, evitando, assim, que use caneta que outras pessoas já tenham utilizado. Tem outras medidas, mas estas são importantes e fundamentais para este momento. E também gostaria ainda de dizer a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs, que é imperativo, é necessário que tenhamos a coragem de exercer com fé o direito democrático do voto. E com isso, garantir a escolha de bons homens e mulheres que possam responder aos anseios do nosso povo, de nossas comunidades, de nossas famílias. Assim sendo, pedimos a todos os homens e mulheres de boa vontade, que com os devidos cuidados sanitários, façam a democracia se consolidar na escolha de bons governantes para nossas cidades. Será muito importante para o nosso futuro. Abençoado caminho, abençoada eleição e que todos nós possamos votar com segurança, com alegria, com fé e a certeza que juntos podemos construir um Brasil melhor, cidades melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.